Oi meus amores, tudo bem? Hoje é domingo 7 e 9 da noite e tá chovendo lá fora, tá frio, não fui pra igreja hoje, fiquei fazendo companhia pra mamãe porque mamãe vai fazer uma cirurgia e aí eu fiquei aqui com ela porque ela não tá muito legal. Então né gente, não fui pra igreja nesse friozinho, o que que eu resolvi? Fazer arte, fazer um arroz doce que eu vou compartilhar com vocês. Eu não ia gravar, por isso que eu tô gravando assim meio que em formato de vlog, não vou aparecer porque eu tô que nem uma doida. E aí eu resolvi compartilhar com vocês como que eu faço, porque sempre que eu posto lá no Instagram, se você não me segue tá aqui no meu Instagram, inclusive tem aqui embaixo os links pra vocês seguirem, vocês sempre me perguntam como que eu faço um arroz doce. Então eu vim compartilhar com vocês e como eu já tinha começado, então o que que eu fiz? Aqui nessa panela eu coloquei três copinhos de arroz normal, sem... só coloquei o arroz, não coloquei nenhum tipo de nada, só arroz. E cobri com água, dois dedinhos a mais de água, tá? Então tá aqui na panela o arroz e ligo aqui no fogo e vou deixar ele ferver, tá? E aí eu vou mostrando o processo pra vocês. E pra completar o arroz doce eu uso um litro de leite, pode ser o leite que você quiser, pode ser inclusive desnatado, tá bom? Uso também um leite de coco, esse leite de coco dessa marca, mas também pode ser qualquer um da sua preferência, esse eu compro na lojinha de um real e dá um super efeito, olha, ele é bem grossinho, eu gosto bastante. E coco ralado, eu sempre compro também na lojinha de um real, eu uso metade, já usei metade pra um outro arroz doce, tem mais metadinha aqui que eu vou usar pra esse. Então são esses os ingredientes que eu uso, então fica aí, eu vou mostrando pra vocês como que eu faço. Eu já coloquei aqui o arroz, que nem eu falei pra vocês, já coloquei a água, eu vou esperar ferver e assim que ferver mais, que mostrar pra pra ver a nova etapa da água, porque o que eu faço? Eu deixo ele cozinhar todinho, até ficar bem molinho, pra depois começar a etapa do leite, do açúcar e tal, tudo certinho, tá? Então, vamos deixar ele ferver e aí eu volto falar com vocês. Bom, pessoal, enquanto vai fervendo aqui o arroz, numa outra panela, essa panela não tá nada bonita, mas gente, mas essa panela que eu vou usar hoje, o vídeo tá totalmente sem glamour, é só pra vocês prestarem atenção realmente no arroz doce. Eu coloco uma canela em pau e coloco um litro de leite pra ferver. Eu coloco aqui. Então, enquanto já começa a borbulhar ali o arroz, eu já coloco esse um litro de leite aqui pra ir fervendo. Eu sei que é um saco acompanhar leite ferver, né? Porque ele vai subindo, a gente tem que ficar de olho, mas é importante essa fervura antes pra que o nosso arroz doce, ele fique mais cremosinho. Se você tem outra técnica, se você faz de outra forma, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber como você faz também, porque afinal de contas, a gente tem que também pegar dicas de vocês. Eu pego cada dica importante de que vocês não têm noção. Então, deixa aqui nos comentários como vocês fazem, pode deixar a dica, que eu vou adorar ler e vou adorar compartilhar também com vocês, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o meu leite fervendo, enquanto isso o arroz tá aqui fervendo já, ó. E aí, eu volto falar com vocês. Bom, pessoal, aqui, ó, o arroz já secou a primeira água, tá? Então, eu vou colocar mais um pouco de água até cobrir o arroz todinho. Tá vendo? Então, eu cubro o arroz todinho de água e deixo secar novamente. E o meu leite tá aqui, ó, começando a querer ferver. Então, eu vou deixar aqui mais essa segunda água do arroz, porque é importante que o arroz já esteja todo molinho quando a gente começar o processo do leite com ele. Então, vamos lá. Bom, gente, o leite aqui já tá quase fervendo, ó. E aqui, ó, já tá quase secando a segunda água do arroz. Vocês podem reparar que ele já tá quase molinho, tá vendo? Eu creio que vai ter que colocar mais um pouquinho de água pra ele ficar bem molinho. Então, aqui, eu estou só esperando pra poder desligar o leite pra não sujar o fogão, né, gente? Afinal de contas, eu fiz faxina na cozinha, né? Quem não assistiu ainda, eu vou deixar aí nos e-cards e no link aqui embaixo. Então, já tá quase subindo. Pronto, gente, o leite já serveu, já desliguei e a canela tá ali dentro. Em algum lugar do leite, ela tá fervida aí dentro. Dá um saborzinho diferente, tá, gente? Com a canela, eu gosto. E eu também gosto de colocar o leite fervido porque eu acho que o arroz doce, ele fica um pouco mais cremoso. Então, eu acho que vale a pena, assim, ferver o leite antes. E o arroz aqui, ó, já tá quase seco a segunda água, ainda tá borbulhando ali no cantinho, ó. Então, ainda tem água ali no fundinho. Vamos esperar pra colocar a terceira água pra ficar bem molinho. Bom, pessoal, já secou aqui a segunda água, já tá quase molinho, mas como eu gosto bem molinho mesmo, eu vou colocar mais um pouquinho. Só que dessa vez, ó, eu não vou colocar muito, só vou deixar... Opa! Tá vendo, ó? Só cobriu toda a extensão do arroz, mas não chegou a passar muito, tá? Então, agora, já na próxima, já é... a gente já entra com o leite. Então, vamos esperar essa aguinha secar. Bom, pessoal, o arroz já está cozido aqui, bem molinho, ó. Já olhei aqui no meio, tá vendo, ó? Tá bem cozidinho, bem molinho já. Agora, nós vamos começar a segunda parte, que é a parte de colocar leite, açúcar, tudo pra transformar ele num arroz doce. Então, o que que eu faço? Aqui nessa xícara, nesse potinho, quer dizer, eu tenho três colheres de açúcar bem cheia, tá? Então, você coloca o açúcar que é da sua preferência. A gente gosta bem docinho. Então, eu coloquei três colheres de açúcar. Agora, eu venho e coloco o coco por cima, o restinho do coco ralado, meio patatinho de coco ralado, que também já é adoçado, tá? E aí, agora, eu venho e coloco o leite fervido. Vocês viram que a canela vai junto, né? Ela tá ali dentro e ela vai ferver junto. O que que eu faço agora? Eu misturo esse leite que tá aqui com o arroz todinho. Então, eu vou misturando todinho o arroz aqui no leite e a canela ali no meio. Não tem problema, ela vai ferver junto. Depois que tiver pronto, se você quiser, você pode tirar pra não pegar sabor só num lugar onde ela vai ficar. E aí, por fim, agora, eu coloco o leite de coco. Todinho. Coloquei o leite de coco. Misturo de novo. E agora, pessoal, eu abaixo o fogo. Abaixo um pouquinho. Não precisa abaixar todo, tá? Só abaixo assim. Tá vendo aqui, ó? Que é o final. Abaixo um pouquinho. E vou deixar ferver pra poder engrossar esse arroz doce. Então, vamos aguardar. Tá vendo aqui, vocês tão vendo que ele já tá quase grossinho, né? Então, eu dou uma mexidinha. Pra não pegar no fundo da panela, tal. Dou só uma mexidinha aqui, ó. Vocês podem ver que já tá engrossando, já. E agora, esperar mais um pouquinho aqui em fogo baixo pra ele engrossar mais. Bom, pessoal, já terminou, ó. Já terminou aqui de ferver. Ficou aproximadamente 15 minutos aqui fervendo em fogo baixo, ó. Vocês podem ver que tá bem grossinho o caldinho. Não pegou no fundo da panela. E tá prontinho. Olha que delícia. Se vocês pudessem conseguir sentir o cheiro que tá aqui, é muito bom, muito bom, muito bom. E agora, eu vou colocar ali no prato e mostrar pra vocês como que fica o resultado final. Vamos lá. Bom, meus amores, tá prontinho aqui meu arroz doce. Ele ficou bem cremoso. Vocês podem ver aqui no cantinho, ó. Ele tá bem cremoso, ó. Tá vendo? Eu coloquei um pouquinho de canela porque a gente gosta bastante de canela. E esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí pra eu saber que você gostou. Deixa aqui nos comentários o modo como você faz. Se você faz diferente, deixa aqui a sua sugestão. Se inscreva no canal. Acompanha lá no Instagram que eu tô postando stories todo momento do que tá acontecendo por aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!